As inscrições para novos voluntários vão até o dia 10 de julho. A gente está com a Marília Prado, que é a coordenadora deste programa. Quem pode participar, Marília? Boa tarde. Boa tarde. Pode participar todo mundo que tiver com o coração aberto para fazer o voluntariado. A gente tem, obviamente, alguns pré-requisitos para as pessoas que querem ser voluntárias com os seus cães. Então, os cães precisam ter mais de 12 meses, estarem vacinados, ter todo um cuidado com saúde, precisam ser castrados também. E aí os voluntários que a gente chama de voluntários sem cão, que para participar, na verdade, precisam só ter boa vontade, estar dispostos a fazer parte do nosso projeto e doar um pouquinho do seu tempo para essa causa que a gente faz junto aos hospitais e aos asilos aqui da cidade. Como é que faz para fazer a inscrição? Então, a nossa inscrição é todo um processo seletivo que a gente tem elaborado junto com a consultoria Keep Talent. Então, está tudo dentro do site deles. A gente tem um guia com todas as etapas. Então, a primeira etapa é fazer o processo de inscrição, preencher a ficha até essa quarta-feira, dia 10. E aí, lá no dia 14, no domingo, a gente vai ter uma pré-seleção. Então, a gente vai explicar para as pessoas o que elas precisam doar, qual é o tempo que elas precisam dispor. Para quem não sabe, o que é o Trapapet? Explica um pouquinho mais para a gente. Então, o Trapapet é uma ação que a gente faz, na verdade, um projeto dentro da organização Trapa Médicos, que existe desde 2013. Então, o Trapapet são atividades assistidas com animais, principalmente no Asilo São Simeão, hoje a gente atua, e também na ala psiquiátrica do Hospital Santa Catarina. Então, a intenção é levar para esses idosos e para esses pacientes um momento de descontração junto com o animal. Quantos deles, às vezes, já tiveram animal e hoje estão afastados ou não podem ter naquele momento. Então, a gente vai até lá uma vez por mês e disponibiliza o nosso tempo e os nossos cães também, para que essas pessoas possam estar lá, possam ter contato, possam, às vezes, fazer algum tipo de fisioterapia, algum tipo de atividade que elas não têm condição de fazer, num ambiente modificado com a presença do cão. Tá legal. Muito obrigado, Amarília, que é a coordenadora do Trapapet. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.